Bom dia, amiguinhos. Tia Lênia está com muita saudade de vocês. Hoje, aula de português, vamos revisar o alfabeto já que já vimos na sala de aula antes, tá? Quem é que lembra do alfabeto? O alfabeto é um conjunto de letras de um sistema de escrita. Observe o texto que a tia vai ler que contém as letras do alfabeto. Alfabeto. Encontrei um cinho de pelúcia no seu bolso. Tinha bordado. Pertence a Maria. Resolvi devolver o cinho. Foi então que apareceram Maria Auxiliadora, Maria Betânia, Maria Cristina, Maria Doroteia, Maria Eugênia, Maria Francisca, Maria Galdina, Maria Helena, Maria Inês, Maria Joaquina, Maria Luíza, Maria Moema, Maria Noinha, Maria Onê, Maria Paula, Maria Quitéria, Maria Rita, Maria Sandra, Maria Thelma, Maria Ubi da Jara, Maria Verônica, Maria Ximenez e Maria Azulê. Descobri que o ursinho pertencia a todas as marias, que eram filhas de uma única maria, Maria do alfabeto. O alfabeto da língua portuguesa possui 26 letras. As letras K, Y e W não apareceram no texto porque foram acrescentadas ao alfabeto, depois do acordo ortográfico. Observe o alfabeto da língua portuguesa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, As letras K, as letras do alfabeto podem ser classificadas em logais, A, E, I, O, U, consomples B, C, A, B, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, L, S, T, V, X e Z. A letra K é consoante. Ela tem o som igual ao da letra C. Antes de A, O ou U, ao lado do Q. Exemplo, Kátia Kelvin. A letra Y representa um som vocal, que é o encontro de duas vocais, nas mesmas sílabas. Ela tem o som igual ao da letra I. Exemplo, Igor Kiyuri. A letra W pode representar som de V. Exemplo, Walter. Pode também representar o som de U. Continuando, que é o dado também que é som da vocal U. Exemplo, U e Iã. Agora é com você. Pegue o seu livro na página 12 e observe o alfabeto em diferentes formas. As letras são maiúsculas e minúsculas, letra de imprensa e letra cursiva. Atividade. 1. Agora estude e copie o alfabeto maiúsculo e minúsculo. 2. Observe o alfabeto e conte quantas letras tem o alfabeto. 3. Quantas são as vogais do nosso alfabeto? 4. Quantas iguais são as consonantes? Bem, bem. Beijos. Te amo você. Tchau. Até mais. E aí Obrigado.